Pra você que quer pagar de gatão, compra essa motora aqui no Charlão. É isso mesmo, XT660 2006 2006, revisadinha com alarme completinha. Completinha? Com ar-condicionado? Isso, ar-condicionado em direção, vida e trava. O vento bate na cara do peão. 3906-0000 ou 3902-1782. Tem um site mais visitado da região, www.charlonegocio.com.br. Não me digue não, vem pra lá.